Hoje eu vou mostrar uma nova addon de Naruto que lançou aqui pro Minecraft Pocket Edition Uma addon bem realista, com várias coisas Por exemplo, bijus, vários modos como por exemplo, o Susanoo, o Karma e etc Agora o resto vocês vão ver aqui no vídeo Então, bora lá! Bom família, eu tô aqui na frente aqui com vocês, mano Porque hoje eu vou vir aqui mostrar essa addon de Naruto aqui, incrivelmente realista E é o seguinte, mano, eu começo aqui com um itemzinho inventário, mano Esse menu aqui parece ser, eu acho Então, bom, eu espalhei aqui inclusive alguns baús, dois baús no caso Com vários mobs aqui da addon E, bom, essas começaram a nova família, os NPCs, tipo, não tem ícone, tá ligado? Tipo, só o spawnzinho deles Mas se eu esparar um aqui, ele vai aparecer de boa Só o spawnzinho dele mesmo, o íconezinho que não tem a imagem, né, mano? Mas é o seguinte, aqui no baú tem vários NPCs Como, por exemplo, Deidara, Madara, Killer Bee, Kakuzu, Itachi Esse aqui que eu não sei o que é Esse STG1 aqui, esse STG2 também, STG3, eu não sei o que é Mas também tem esse Hoshi, o Shinobi e o Zetsu, mano, sim E nesse outro baú, tem baú que tem algumas bijus Não tem todas porque, como eu disse, essa addon aqui é nova, tá ligado? Então não tem todas as bijus Mas tem algumas aqui, como, por exemplo, o Shukaku, o Son Goku, o Gyuki e a Kurama E também tem esse item aqui, mano, chamado Bijudama Que eu quero testar com vocês também, mano Mas é o seguinte, velho, como eu falei no início do vídeo Essa addon aqui é bem realista E por quê? Porque quando eu começo com esse menuzinho aqui Eu começo com ele, tipo, aqui, né, no inventário, mano Eu clico aqui e Open em Survival Que eu tô no criativo, né, mais ou menos Não sei se eu vou pro Survival, mas eu acho que eu vou Mas olha aqui, família, olha que da hora, mano Esse aqui é o meu personagem, velho, eu consigo criar personagem, mano Então, bom, eu consigo vir aqui Cadê? Como é que? Será que é aqui que altera? Ah, altera sim, mano, olha que da hora Caraca, nossa, tem... Olha que da hora, caraca Tem basicamente... Então, calma aí, tem isso aqui, né Tem como criar homem, primeiramente homem Depois tem outra cor, que é um pouquinho mais escura Tem... Ó, tem, mano, caraca, tem ninja feminina também, mano Caraca, mano, ó Que da hora Mas, bom, como eu sou homem, vou escolher esse daqui mesmo Select E agora, mano, eu posso escolher o cabelo aqui Que da hora, mano, olha isso Tem esse ruivo aqui, mano O cabelo é meio estranho, é tudo muito longo Mas eu acho que eu vou escolher Eu vou escolher, mano Deixa eu ver, eu acho que eu vou escolher esse primeiro aqui mesmo Aqui, ó, esse primeiro aqui mesmo, mano É, escolhi esse primeiro aqui Inclusive, família, essa addon aqui Como ela é nova, ela só tem dois clãs O Uchiha e o Hyuga E, bom, eu vou selecionar o Uchiha, mano Eu quero ser o Uchiha Então, bom, personagem aqui criado, mano Caraca, velho, que da hora Olha isso aqui, mano, meu olho Que incrível, mano E essa addon aqui parece que funciona com meio de TP, velho Então, bom, eu tenho um zero TP, né Eu acho, provavelmente, eu tenho nada de TP ali do lado Também funciona como um meio de status, mano Então, bom, se eu vir aqui Calma aí, eu vou pegar uma espada aqui, mano Uma Tinederite tá bom, vai Eu vou vir aqui primeiramente Calma aí, vamos começar pelo bagulhinho do Uchiha primeiro Eu vou vir aqui, selecionar aqui o Uchiha E, bom, parece que eu consigo o menu inicial do Uchiha Que, bom, eu consigo, cadê? Ah, 500 de TP, eu consigo comprar o Sharingan 1.300 de TP, eu compro o Mangekyou Sharingan Caraca, 3.000 de TP, eu compro o Hinegan Mas eu preciso também do Mangekyou Então, bom, eu preciso comprar o Mangekyou pra ter o Hinegan Nossa, que da hora, mano Caraca, velho, calma aí, deixa eu ver aqui tudo É, 6.000, eu compro o Hinegan Supremo Mas eu preciso do Mangekyou do Sasuke 10.000, eu compro o Hine Sharingan E, caraca, que da hora, mano, incrível E, bom, pra eu conseguir meu primeiro Sharingan, né Eu preciso de 500 de TP Eu desativei aqui as coordenadas aqui, né Pra ser mais fácil pra mostrar pra vocês Mas, bom, eu vou vir aqui Eu vou spawnar algum mob aqui pra eu derrotar Porque, provavelmente, esse mob vai me dar TP, né, mano Então, bom, eu vou spawnar Zetsu Que parece ser um mob um pouquinho fraco Deixa eu ver, eu vou spawnar Zetsu aqui Vou spawnar também esse STG1 aqui Que parece ser fraco também, né Eu acho, eu acho, beleza Bom, eu vou vir aqui e spawnar o Zetsu Bom, ele tem 100 de HP Então, acho que eu consigo derrotar ele de boa É, exatamente, eu consigo derrotar ele de boa Ele me dá muito dano, será? Eita, pô, me dá muito dano Meu Deus do céu Dois tapas e ele me mata Ou três, não sei Olha, beleza Ah, legal Consegui 30 de TP Legal, boa Então, se eu derrotar mais Deixa eu ver Esse ST Ah, esse aqui é o Naruto já Esse aqui já Ah, mas ele tem 100 de vida Então, é bem de boa derrotar ele Vamos ver Opa Ai, ferrou Esse aqui Nossa, esse aqui já é outro Naruto É Naruto evoluído com o Sage Mode, mano O Naruto com o Sage Mode, velho Mano, se ele evoluir de novo, eu vou morrer Mas é só eu pegar ele no combo aqui no canto Que ele não me derrota Então, tá bem tranquilo Ih, derrotei Mas ele evoluiu de novo Agora, mil de HP Meu Deus do céu, mano Tá, consegui mais 70 de TP Tá, ele tá quase sendo derrotado E caraca, mano Agora que eu percebi A Adam aqui, mano A fome, mano Nossa Ela vai muito rápido pra baixo, velho Tá, é Bom É, então É, exatamente Isso aqui Nossa, é isso que eu tava esperando, mano Eles Nossa, mano Caraca, velho Calma aí Deixa eu setar aqui o Game Mode 1 rapidão Tá no Game Mode 1 rapidão, mano Porque agora tem a Kurama aqui, velho Caraca, mano Então, se eu derrotar aquele Naruto ali Esse ST1 aí, mano Basicamente Ele vai spawnar o Naruto O modo Senin Depois do Naruto É O manto de chakra Depois Ele spawnar a Kurama E provavelmente Se eu derrotar a Kurama Ela vai me dar O selo dela, mano Eu acho, né Eu não tenho certeza Mas se eu seguir pela lógica Eu acho que vai, mano Mas bom Vamos deixar essa Kurama aqui quieta E agora eu quero mostrar Outros bagulhos aqui pra vocês, mano Eu spawnei aqui vários Zets Porque, bom Zets é o NPC mais fácil de derrotar Então eu vou derrotar vários deles aqui Pra eu conseguir os TP Bom, eu derrotei vários Zetsos aqui Inclusive eu setei Poção de Força Tá bom, família? Porque isso aqui não é uma série nem nada Eu só tô mostrando a addon mesmo Mas é o seguinte Deixa eu ver agora Já que eu tô com 500 de DP Eu consigo comprar o meu Sharingan Exatamente Agora eu tô bem mais forte Nossa, minha vida subiu muito E caraca, calma aí Deixa eu ver aqui Dá um zoomzinho aqui Olha como ele fica no meu olho Que da hora, mano Olha como o Sharingan fica no meu olho Que bonitinho, cara Caraca, mano Que bagulho Zika E ele é bem forte Ele dá Força 3 Resistência 3 Visão Noturna 3 Vida Extra 4 E, mano Várias outras coisas também, velho Caraca, mano Que bagulho foda Mas, bom Agora, família Em vez de derrotar Zetsos assim Eu vou me setar TP Porque, bom Eu quero mostrar também dos Ryuga, mano Eu não quero só mostrar dos Uchiha, não Quero muito, muito mesmo Mostrar dos Ryuga Bom, eu me setei aqui 10 mil de TP, mano E agora, mano Eu quero ver como é que funciona o Sharingan, velho Eu já tenho o Sharingan que o primeiro tomou Então, se eu vir aqui Next Eu posso comprar aqui o Mangekyo Sharingan Cadê? Eu vou comprar Ó, é o seguinte Tem o do Sasuke O do Madara É, eu só tenho o do Sasuke e o do Madara, mano Então, bom Eu vou comprar aqui o do Sasuke aqui primeiro Eu quero ver como é que é, mano Vamos ver aqui Ah, inclusive não tem mais Ah, não tem mais o Sharingan Ele parece que quando eu comprei o Mangekyo Ele evoluiu já Tipo, não tem mais o Sharingan Não vem um outro Um, sei lá Um Sharingan e um Mangekyo O Sharingan já evolui pro Mangekyo, mano Caraca, que da hora Mas, bom Mangekyo Sharingan E, caraca, mano Que bagulhozica Deixa eu ver aqui Olha o olhão como é que fica, mano Caraca, velho Que da hora, mano Nossa, eu Eu juro ameaçado Por uma nova Adon, mano Tá muito da hora Porque também a corrida também é realista Olha que da hora A corredinha, mano A corredinha é com os braços pra trás, mano É muito da horinha, mano Mas, deixa eu ver Com o Mangekyo Ele deu, nossa Eu tenho 48 de vida Da hora E força 5, mano Já é bem forte já, mano A resistência 3 É, a resistência é a mesma E, mano Salto turbinado Vida extra Caraca, mano É bem forte Nossa, o Mangekyo Força 5, mano Tá bom Mas, parece que, ó Com o Mangekyo do Sasuke Eu ganhei dois estágios aqui Do Susanoo Susanoo estágio 1 E Susanoo estágio 2 Vamos ver como é que é Susanoo estágio 1 E olha isso aqui Que da hora, mano Que bonito, mano Caraca Ih, minha resistência não aumenta Caraca Ué Ah, mas eu ganho Ah, calma aí Eu ganho velocidade? Ou o que? Deixa eu ver Não, deixa eu ver O Susanoo não aumenta nada Não aumenta nada, mas beleza Acho que é pra essa não ser nova, né Mas, bom Olha como é que está Esse Susanoo, mano A modelagem Mano, eu juro pra tu, mano Eu pago muito pau Pra modelagem de Adam, mano Na moral, velho É muito lindo, mano Ainda mais Olha isso Esse Susanoo, velho Caraca, mano É bonito, velho Que da hora, mano Olha isso Bagulho zica Os bolhão aqui, Mangekyo, Sharingan Susanoo Que bagulho da hora, mano Mas é o seguinte Também tem o Susanoo aqui Estágio 2 Que caraca, mano Que bagulho zica, velho Olha isso Eu sou um Madara Praticamente Mano, eu sou um Madara Com o Susanoo do Sasuke, mano Caraca, que bagulho foda Olha o olho ali Não dá muito pra ver Mas olha o olho ali do Susanoo Deixa eu ver, calma aí Coisa é que o Fove agora Dá pra ver bem melhor, mano Olha isso aqui O olho aqui do Susanoo O chifre, mano Muito, mas muito da hora Agora, vamos vir aqui Ah, caraca Agora que eu vi Eu não consigo mais comprar O Mangekyo do Madara Eu só posso ter um Mangekyo Caraca, mano Eu não consigo Eu não tenho aqui no negocinho Só consigo comprar um Mangekyo, mano Ah, velho Que bosta Mas, bom Deixa eu ver É que para É que fala aqui Para eu comprar o Rinegan Eu tenho que ter o Mangekyo do Madara, né E eu não tenho Eu não consigo comprar Será que eu consigo comprar Com o Mangekyo do Sasuke? Eu não sei É, eu não consigo Eu não consigo comprar o Rinegan Com o Mangekyo do Sasuke, mano É, eu acho que eu vou ter que dar uma chitadinha, hein Eu acho Mas eu consigo comprar o Rinegan Supremo Que é com o Mangekyo do Sasuke Exatamente Mas eu quero ver o Rinegan primeiro Pronto, chitei aqui, né The Give aqui, mano Mas, bom Eu consegui aqui o Rinegan E vamos ver como é que ele é, mano Ih, nossa 60 de vida, mano Nossa, força nem aparece Resistência 4 Tá bom, mano Que bagulho foda, velho Olha que zica, mano O Rinegan como é que é Caraca, mano Que bagulho foda Ele é bem forte também Mano, uma sugestão aqui Para o Don Dardom Caso ele estivesse assistindo esse vídeo, mano Eu não sei Mas seria da hora Colocar Jutsus no Rinegan, mano Ia ser muito da hora Sei lá, um Shibaku Tensei Um Shiha Tensei, tá ligado Ia ser muito da hora, mano Mas esse aqui é o Rinegan, mano Olha isso Que bagulho lindo Mas é o seguinte Eu chitei também que o Mangekyo do Madara, mano Que eu quero ver como é que é, velho E parece que é o Madara é do Tensei, mano Caraca, que bagulho zica, velho Olha o Olhão Como é que fica É, meu Mangekyo é o favorito, mano Meu Mangekyo é o favorito Não tem como O do Madara é do Tensei, tá ligado Porque o Olhão fica preto É muito bonito, velho Eu recebo também Susanoo Então vamos ver como é que é Ó Susanoo, estágio 1 do Madara, mano Caraca, velho Que bagulho lindo, mano Olha isso daqui, família Que bagulho foda Estágio 2 É, esse aqui Não, esse aqui é o estágio 1 Nossa, eu esquepei, mano Eu mostrei o estágio 2 Depois do estágio 1 Mas esse aqui é o estágio 1, mano É o mesmo que o do Sasuke Só que parece com mais braços, tá ligado O Rinega aqui eu já mostrei Então, bom Agora eu quero mostrar aqui, mano O Rinega Supremo Pra eu ver como é que é Então comprar E ativa, mano Caraca 72 de vida, mano Meu Deus E olha que da hora Olha que da hora Como é que ele fica no meu olho, mano Olha como é que ele fica no meu olho, velho Que bagulho zica Os tomões aqui do Rinegana Caraca, que bagulho foda, família E a força não aparece Resistência 4 Mas eu acho que deve ser mais forte, mano Porque, bom Quando a força não aparece É porque ela excede os limites Do Minecraft, né, mano Então, bom Se a força não aparece Eu acho que deve ser mais forte Bem mais forte, na real, né Do que o Rinega normal Mas, bom Agora tem o Rine Sharingan Que é 10.000 TP É muito, mas muito caro, mano Então, bom Comprei aqui E Toma, mano Caraca, mano Que bagulho zica, velho Resistência 5, mano E força não aparece, né Então, bom Nossa, velocidade 4 também Caraca, força não aparece Mas deve ser muito mais forte Do que aqueles outros dois E, mano Ele tem 100 de vida Que bagulho OPI Olha que da hora, mano Como é que fica a modelagem Agora sim eu me tornei uma dara, mano Só faltou a Shakujou, velho Olha que da hora As Gudodamas aqui, mano Caraca, mano Que da hora O Rinegan também Caraca, que bagulho zica, mano Olha a roupa, né A cor de pele até mudou também Aumentou meu chifre aqui, mano Minha cornice Mas, mano Que bagulho foda Eu amei esse Rinegan Mas, bom Agora eu comprei aqui Os bagulhos do Ryuga, mano Que, velho Eu vou mostrar ele bem rápido Pra vocês Que o vídeo tá ficando Um pouquinho longo Então, bom Ryuga aqui Ele começa com 500 de TP também O Byakugan é normal E vamos ver Comprei aqui o Byakugan E olha que da hora, mano Que bagulho zica, velho Força 3 também Caraca Mano Ah, se não me engano Ele é mais fraco que É, se não me engano Ele é mais fraco que o Sharingan, não Eu acho que é, mano Tem pouca resistência também É, mas técnica minha Ah, não Pior que não Não, não sei Agora eu tô na dúvida, mano Eu tenho quase certeza Que ele é mais fraco Que o Sharingan no início Porque, se não me engano O Sharingan tinha força 5, né, mano Mas, bom Olha aqui Byakuganzinho Muito da hora aqui pra vocês, né, velho Agora tem o Jogun Caraca, mano Da hora 1500 de TP, mano Eu acho que ele deve ser bem forte E ele evolui também Não fica tipo com o Byakugan no inventário Ele evolui pra Jogun já Então, bom Jogun aqui 48 de vida E... Ah, mano Ó, o Jogun, mano Não sei Ah, deve estar no meu outro olho, mano É, deve estar no meu outro olho Ah, bosta de cabelo, mano Deve ter pegado um cabelo curto, velho Calma aí Eu vou selecionar outro cabelo aqui, mano Pra mostrar pra vocês Aqui, pronto Troquei aqui o cabelo E agora vamos ver Jogun Aê Agora sim, mano Olha que da hora meu olho, mano Muito, mas muito zica, velho Jogun pretão assim Outro olho do Boruto também, velho Que bagulho da hora Agora eu quero ver, mano Isso aqui O Karma, família Caraca, mano Olha o Karma como é que é, velho Que bagulhozinha que ele Nossa, ele dá uma volta no olho aqui do Boruto também, mano Caraca, velho Que da hora, mano O Karmazão aqui em volta Em volta aqui do Jogun, mano Muito, mas muito zica, família Mano Ia ser mais da hora ainda, mano Se tivesse o Karma no braço, tá ligado Aqui, mano No bracinho meu aqui, mano Ia ser muito da hora, mano Mas assim já tá muito Mas, mano Assim já tá muito zica Tá muito zica, velho Mas olha Aqui o Karma já A força não aparece Resistência 4 Velocidade 4, mano Parece que o Karma é um pouquinho mais rápido Que alguns modos aqui do Zuchiha, né No caso Mas vamos ver, família Karma V2 aqui, velho Do Momoshiki Então Toma Aê Agora sim o Karma tá no braço, mano Caraca, velho Que bagulho da hora O Karma aqui no dedo O chifre aqui Meu aqui também, mano Olha que da hora, mano Que bagulho zica Velocidade Olha a velocidade Nossa, ficou mais lento Caraca Velocidade 2 Força não aparece Resistência 4, né É normal aqui, mano Mas olha que da hora, mano Olha esse meu braço, velho Que bagulho zica E agora aqui O penúltimo modo aqui Dos Ryugan, mano O Tenseigan, velho Vamos ver E toma Dá-lhe, mano Que bagulho zica, velho Olha isso Nossa, que olho lindo, mano Tá, pô Que bagulho lindo Que olho lindo, mano Caraca, velho Que foda Olha isso aqui, mano Que bagulho zica, família Olha isso, mano Olha isso, velho Que da hora, mano Caraca, mano Ô, juro Eu tô amanaçado Juro pra tu, mano Olha isso As Gudodamas Caraca, que bagulho O chifre também, mano Que lindo, velho Bom, o manto aqui também Da hora Tem CH aqui, mano Velocidade 4 Resistência 4 Força também, mano Muito, mas muito zica E agora, mano O último modo aqui Do Kanduziuga O Byakugan dourado Vamos ver como é Que é E toma Comprei Ué Ah, tá Eu tenho que ativar o modo, né Ó, não consigo comprar Oxi Será que é porque não tá pronto ainda? Olha aí Calma aí Vou tentar cheitar Vamos ver se tem aqui no cheat Aê, no cheat tem No menu Nossa, caraca No menuzinho não tá dando pra achar, velho Ah, acho que eu preciso Deixa eu ver Acho que eu preciso comprar o Karma primeiro Depois o Byakugan dourado Deixa eu ver aqui Só pra ter certeza Cadê e toma Não, é Não funciona mesmo no menu Mas aqui, mano O Byakugan dourado Aqui, cara Que modo lindo, mano Olha isso, mano Olha o Rinnegan na mão também O Rinnegan dourado na mão, velho Que da hora, mano 100 de vida Força não aparece Resistência 5 Velocidade 4 Ó, é bem forte Ele empata com o modo do Hagoroma, mano É bem forte, mano Caraca, mas esse modo aqui é muito lindo, mano Olha isso Meu chifre aqui, mano O olho aqui na testa, mano O Rinnegan na real, né O Rinnegan dourado aqui na testa O Rinnegan na mão aqui, mano Que bagulho zika, velho As marcas aqui também na cara, velho Caraca, mano Que bagulho zika Mas bom Esse aqui foram os modos aqui Do Zutia e Ryuga Mas bom, família Como o vídeo já tá ficando bem longo, velho Em vez de mostrar todas as bijus As formas, né De todas as bijus Eu só vou mostrar o da Kurama, mano Porque, bom Eu, na Kurama, né Quando eu derroto ela Eu consigo esse bagulho aqui, mano Esse, é Parece que É esse bagulho aqui, mano Que basicamente É um bagulho É um Praticamente um menu Só de biju Então, bom Tem a Kurama aqui, tá ligado Esse aqui é só Kurama Consigo comprar a primeira cauda A segunda A quarta Não, a quarta cauda A sexta A sexta Não, a quarta cauda com osso, né Ou é a sexta cauda Não tenho certeza O Chakra E é isso mesmo Eu tenho o máximo no Chakra, mano Da biju O Chakra O Naruto já controlado com a biju O MK1, no caso Mas, bom Vamos começar aqui Pelo negócio aqui, mano Pela primeira cauda E é bem cara, mano É 1500 de TP, mano Caraca É por ser biju também, né, mano Mas, vamos ver Olha isso Primeira cauda Caraca Que bagulhozinha, mano Olha que da hora Nossa Saltar muito meu rabo Caraca O chifre aqui também, mano Nossa Eu sou bem rápido, hein É, velocidade 4 E força 5 Logo na primeira cauda, mano Imagina nas outras, velho Mas, caraca, mano Olha que da hora Toma, mano Eu sou o Narutinho, velho Olha isso Nossa, ô Meu olho do mano Fica até com os bagulhos do Narutinho Aqui no rosto, velho Os perinho aqui, tá ligado Ou o olho também Fica muito zica, mano Tá maluco Mas, bom Segunda cauda Não, quarta cauda na real, né Nossa, mano Que bagulho lindo, velho Caraca A cauda até se mexe, mano Ó Se o chifrito, ela para de se mexer Não Se o chifrito, ela vai voltar a se mexer Tipo, ela para para um segundo Mas volta, velho Caraca Que foda, mano Olha que da hora Eu corro também Nossa, mano Que bagulho zica, mano Ô, caraca, mano Ô, na moral Tá muito lindo essas bijuas aqui, mano O rosto também O chifre é muito da hora Bom, agora Quarta cauda Só que Não, essa aqui é a sexta cauda, né Exatamente Essa aqui é a sexta cauda Com os ossos aqui, né, mano Que aparece, mano E, cara Que bagulho lindo, velho Meu Deus As unhas, mano Olha isso aqui Os ossos aqui Aparecendo aqui no braço, velho Nossa, mano A cara Mano Esses ossos aqui na cara, velho Cara, que bagulho lindo, mano Ô, na moral Eu curti muito isso Juro pra tu, velho Juro pra tu Mas, mano Agora vamos aqui Pro último modo aqui das bijuas Último moduzão Que é o MK1, mano Caraca, velho Que bagulho lindo, família Que zica MK1 aqui Do Naruto E é bem forte, mano Nossa, velho Velocidade 4 Força 4 Não, força É, força não tem, né Mas beleza Força Força que não aparece, né Que excede os limites Que ultrapassa os limites, né E velocidade 2 Mano, por que será que Esses modos aqui Assim ficam Ficam com velocidade 2, mano Sendo que é pra ser Tipo, bem mais rápido É, eu não sei, mano Mas, beleza, mano Que da hora, mano Esse aqui foram todos os modos da biju Mas, é isso, família Mano Esse aqui foi o vídeo, velho Na moral Vocês curtiram essa addon, mano Porque eu curti pra caramba, velho E bom, família Eu quero, mano Eu quero muito que vocês comentem O modo favorito de vocês aqui Nessa nova addon aqui de Naruto, mano Porque o meu foi nada mais Nada menos Que o Penseigan, mano Eu curti muito o Penseigan Por causa desse olho aqui, mano Na moral Olha que olho lindo, mano O manto também é muito da hora Mas, é Qual foi o modo favorito aqui de vocês, mano Porque eu tô muito curioso pra saber Então, fala pra nós aí nos comentários Mas, é isso, família Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau